A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, a vice-presidente da Colônia dos Pescadores, Juliana Mansilha, levou o abaixo-assinado que pede a redução do salário dos vereadores para, no fim da sessão, pedir a assinatura deles. Antes do fim da sessão, no horário livre, o vereador Leonardo Petri se dispôs a assinar o documento. Eu sempre acreditei que o subsídio do vereador, ele deve ser dentro de uma realidade. O município de Tapes, ele pode fazer, ele deve fazer essa redução. Agora, tanto quanto os subsídios, eu acredito que as diárias, e aí eu sempre defendi publicamente, e aqui, mais uma vez, eu quero destacar a questão das diárias e os gastos que a Câmara de Vereadores tem, com as diárias que são, no meu ponto de vista, elas são exorbitantes, desproporcionais e algumas até indevidas. O vereador Hélio Rodrigues também assinou ao sair do plenário. Já o vereador professor Didio disse que o documento deveria ser para proibir parentes trabalhando na Prefeitura Municipal, e só assinará o documento quando for protocolado na casa. Isso aqui é para tirar os parentes da Prefeitura? Eu não tenho parentes. Ah, mas tem verdade, tem. Tem. Um projeto, o povo vai fazer, um projeto, o povo vai fazer, um projeto para que faça uma lei, no seu popular, para que não entregue parentes de político. Verdade. Porque o que tem de parentes de político aí na Prefeitura, isso aí é importante. O vereador Fabiano Dumer deixou a sessão no início do horário livre, justificando por motivos particulares. O vereador João Paulo Zilkowski deixou a sessão durante o horário livre, sem justificativa. A vereadora Fernanda Meirelles deixou a sessão por problemas de saúde. O vereador Irã Vieira e o vereador Hernani Bueno deixaram o plenário sem serem vistos. A presidente do Legislativo, vereadora Evânia Nunes, disse que o ato é inconstitucional. Olha, eu fui pega até de surpresa, assim, eu não sabia, essa menina, que aliás eu conheço ela já de tempo, até estou bem feliz que eu sei que ela é candidata a vereadora também, fui pega assim meio de surpresa. Eu lamento que as pessoas não são bem orientadas, sou favorável a qualquer tipo de processo que envolva o povo. Eu sou uma vereadora super povão, mas eu lamento que as pessoas não são bem orientadas. Um processo, um projeto para abaixar subsídios de prefeitos, secretários, vereadores, está na Constituição Federal. Ele só pode ser feito através de projeto da Câmara Legislativa, Câmara de Vereadores. Os projetos assinados pelo povo são super bem-vindos, eles têm que ter 5% de assinatura dos moradores da cidade e ele envolve qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de assunto que esteja na Constituição Federal que possa ser feito de iniciativa popular, né? Então, é muito importante a gente não fazer nada inconstitucional, tudo certinho. E como eu disse para ela, essa Câmara de Vereadores é a Câmara Aberta ao Povo, é a Câmara de Vereadores do Povo. Tenho o maior prazer em receber o povo aqui e vamos construir junto o que nós tivermos que fazer junto com o povo, nós sempre faremos. Bah, que fome! É uma mesma noite, está indo aí.